Música Fala aí galera, beleza? Hoje aqui no Fim Pro Vê, nós vamos aprender a fazer uma deliciosa receita chamada Buffalo Wings Meu, pra você que não sabe o que é, são essas deliciosas asinhas aqui A gente dá lá temperado, faz um molhinho gostoso, meu, muito fácil de fazer Meu, tenho certeza que você vai adorar, beleza? Então, vem comigo aqui pra gente aprender a fazer Buffalo Wings, venha! E galera, é o seguinte, não se esqueça que todos os ingredientes estão aqui embaixo no meu blog Fê Gourmet, beleza? E vou deixar também aqui na descrição do vídeo os ingredientes e minha página do Facebook Dá uma olhada lá, que vale a pena você ficar por dentro sempre aqui, o que rola no Fê Gourmet, beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu tô usando aqui, ó, as asinhas do frango, né? Junto com a coxinha da asa, né? Que falam que é a tulipinha, né? E a coxinha Tô usando seis aqui, tá vendo? A gente vai fazer o quê? Vamos fazer um tempero básico aqui com pimenta Um pouquinho de sal, alho em pó, um azeite só pra ajudar a penetrar legal aqui o nosso tempero Vamos mexer isso aqui tudo, deixar tudo envolvido aqui E a gente vai agora fechar, né? Coloca um prato em cima, assim, se você tiver uma tampa do refratário, deixar fechado Enquanto você que tá pegando o gostinho da marinada, o que a gente vai fazer? Vamos ali pro fogão pra gente aprender a fazer o molho que vai acompanhar as nossas búfalo wings, beleza? As nossas asinhas, né? Tá bem? Então vamos ali pro fogão pra gente aprender a fazer o molho E pessoal, é o seguinte, pro nosso molho é muito simples e muito básico Vamos colocar aqui, ó, uma colher de manteiga bem cheia Tô fazendo aqui na frigideira, porque a frigideira ela reduz mais rápido, né? Porque ela não é tão funda, então ela vai engrossar o molho mais rápido Mas você pode fazer numa outra panela também, numa panela pequena E pessoal, é o seguinte, depois da minha manteiga aqui derretida, que eu vou fazer, ó Vou colocar aqui uma cebolinha, ó, meia cebolinha Pequenininha, ó, bem picadinha, tá bem? Pra ela poder já ir refogando junto com essa manteiga Vamos esperar ela dar uma refogadinha pra gente colocar os outros ingredientes Depois da nossa cebola refogada, eu vou colocar aqui, ó, ketchup Dá uma mexida, legal Pra envolver bem a cebola e a manteiga Um pouquinho de vinagre Colocamos um pouquinho de tabasco Molho tabasco ou pimenta que você tiver aí Um pouquinho de caril Se você tiver páprica doce também fica gostoso Eu gosto muito de caril, então vou pôr um pouquinho de caril Um pouquinho de pimenta Pimenta preta, moída na hora assim Um pouquinho de sal E joga só um pouquinho de água agora Daqui a pouco, quando começar a engrossar, a gente vai ver se precisa mais um pouco ou não A gente dá uma mexida nisso aqui tudo E vamos esperar agora dar uma engrossada no molho E pessoal, é o seguinte, meu molho já tá pronto aqui, ó Pode ver que ele tá bem grossinho, ó Se você quiser passar na peneira a cebola pra não ficar com cebola Meu, vai no seu gosto Mas eu gosto de cebola, então por mim tanto faz Eu vou deixar com cebola mesmo, meu Mas se você quiser passar na peneira pra não ficar os pedacinhos de cebola, meu Olha, pode fazer que também vai ficar um molho mais lisinho, tá bem? Então agora vamos ali pro balcão que eu vou ensinar vocês A gente vai parar agora as nossas asinhas Pra depois a gente voltar pro fogão pra gente fritar, beleza? Então vamos lá, então Pessoal, é o seguinte, as minhas asinhas já estão aqui já, ó Aproximadamente aqui uma meia hora aqui Não deixei muito tempo, tá bem? Agora o que a gente vai fazer aqui, ó Tem um saco aqui, ó Com farinha de trigo, tá bem? O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui, ó Pra dentro das nossas asinhas Aqui pra dentro do saco Agora o que você faz, ó Fecha aqui o saco assim, dá uma lacrada nele, ó E a gente dá uma balançada Pra gente poder panar tudo por igual As nossas asinhas ali dentro Tá vendo, ó Fica todas panadinhas Todas Bonitinhas Pra gente poder fritar As nossas asinhas Daqui, ó Como que fica Agora o que a gente vai fazer? Vamos ali pro fogão pra gente poder fritar As nossas asinhas Pra daqui a pouco a gente fazer Com acompanhamento junto com o molho, beleza? Então vamos lá, então, pro fogão Pessoal, é o seguinte Já tenho aqui já o meu óleo bem quente Agora o que eu vou fazer, ó Vou pegar aqui as minhas asinhas, ó Vou colocando aqui Não vou colocar muito Pro óleo não esfriar rápido Vou colocar três E não tem segredo Agora é só fritar Muito cuidado Quando o óleo esquentar bastante Você já coloca no mínimo Pra ela poder fritar Ficar douradinha por fora E não ficar cru por dentro também Pessoal, já tenho as minhas três primeiras aqui fritas O que que eu vou fazer agora? Vou fritar as outras três E vou mostrar pra vocês de perto Como que ficou essas deliciosas Búfala Wings, meu Delícia demais Eu já provei o molho aqui já Falei, olha E juntando com essa asinha aqui Vai ficar uma maravilha, beleza? Então, vou mostrar pra vocês de perto Como que ficou essa maravilha dessas asinhas Vamos lá, então Então, pessoal Vou mostrar pra vocês de perto Como que ficou essas deliciosas asinhas de frango Que são as famosas Búfala Wings, né, meu Delícia demais Muito facinho de fazer, meu E olha, saboroso Pra você servir como entrada aí Pra sua família aí, ó Antes de chegar o jantar Meu Coloca aí essas asinhas aí Que eu sei que você pode deixar no seu congelador aí Muito tempo essas asinhas Meu, não joga fora Não perde E vira uma entrada deliciosa, beleza? Então, vamos lá Experimentar essa delícia Dessas asinhas de frango Vamos lá, então, pessoal E, pessoal, é o seguinte Antes de experimentar essa maravilha Dessas asinhas de frango Meu, quero agradecer a você Que está curtindo Que está compartilhando Lá no Facebook Aqui no YouTube Você que está curtindo, meu Você que não é subscrito Não custa nada Subscreva o canal aqui em Fê Gourmet Pra você não perder nenhuma receita aí, beleza? Então, vamos nos deliciar com essa maravilha Dessas asinhas de frango Que está subindo aquele cheirinho desse molho aqui Envolvendo aqui essas asinhas Está delicioso, beleza? Então, venha comigo Pra gente experimentar essas Buffalo Wings Meu Muito fácil de fazer E delicioso, beleza? Então, vamos lá, então A minha já está com o molho aqui Falar de boca cheia É muito bom E é isso aí, galera Muito obrigado por estar comigo aqui Até agora Um grande abraço pra vocês Fê Gourmet temperando um mundo pra você Um beijo na testa E até o próximo vídeo Valeu, galera Fui!